Na época eu não me liguei disso, eu era muito moleque. Mas para mim para olhar hoje, se liga nessa fusão. O que o Johnny planeja fazer agora? Não tem nada a ver. Vocês vão ver. Carta de polimerização. Fundindo a bruxa da floresta negra e a senhora da pé justas para criar um novo rock'n'roll mais conhecido como o Rei Música. Por quê? Não faz sentido.